Agora com a palavra, pelo PDT, o nobre deputado Everton Rocha. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhoras e senhores aqui presentes, em respeito a mais de um bilhão de homens, mulheres e crianças de todo o mundo, as Nações Unidas proclamaram 3 de dezembro como o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. É uma data importante que, desde 1998, tem servido para debates e reflexões em torno deste assunto. Muita coisa avançou daquela época até hoje, embora se deva também deixar claro que há muito por fazer. No Plano Mundial, foi assinada em 2007 a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, já ratificada por 134 países. Recentemente, a reunião de alto nível da Assembleia Geral da ONU sobre deficiência e desenvolvimento estabeleceu que esses direitos devem ser levados em conta na definição da agenda pós-2015, quando se esgota o prazo de cumprimento dos objetivos do desenvolvimento do milênio. No Brasil, um dos países que logo ratificaram a Convenção, as ações nesse campo que se orientaram pelo Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite, prevendo a aplicação de R$ 7,6 bilhões até o próximo ano. O plano reúne iniciativas de 15 ministérios. Além disso, diversas leis já aprovadas nos últimos anos tratam de acessibilidade, língua brasileira de sinais e outros aspectos relacionados com essa questão. Em maio passado, por exemplo, foi sancionada a Lei Complementar 142, que regulamenta a aposentadoria de pessoa com deficiência, segurada do regime regional de Previdência Social. Nesta Casa, está pronto para pauta no plenário o projeto de lei que cria o Estatuto com a Pessoa com Deficiência. Reconhecer esses progressos não significa, entretanto, afirmar que tudo esteja resolvido e a efetiva inserção das pessoas com deficiência é assegurada. Infelizmente, não é assim no Brasil nem na memória dos países, o que justifica o tema adotado para assinalar o dia 3 de dezembro deste ano. Quebrem barreiras, abram portas, por uma sociedade inclusiva para todos. Devemos continuar, portanto, como legisladores, como cidadãos, ajudando a quebrar barreiras e abrir portas na luta por um país realmente inclusivo. Esta é a mensagem da nossa bancada do PDT e gostaria, senhor presidente, em meu nome, registrar aqui o dia da pessoa com deficiência, fazer aqui uma homenagem à minha irmã mais velha, a Sheines Kelmase, ela que é deficiente auditiva, ao meu sobrinho, o César, que também é portador da síndrome de Down, e em nome deles, a minha esposa, que é uma grande apoiadora, e só este ano ela já apoiou, através das nossas emendas individuais, já para o ano que vem, a APAI de Balsas e a APAI de Coroatá, onde nós estamos destinando nossas emendas individuais para apoiar esse importante projeto. Então, mais do que discurso, todos temos que mobilizar para, na prática, de verdade, viabilizar as condições, principalmente das APAI no Brasil, que sofrem aí de manhã, de tarde e de noite, com a omissão mesmo dos poderes como um todo. Esses heróis, esses voluntários que estão lá, precisam da nossa ajuda, e nós precisamos destinar mais e mais recursos para que eles possam fazer um grande trabalho. Um parabéns a todos. Sr. Presidente,